Teve um dia, cara, que eu tava ali no Cruzeiro. Meu irmão, aquele dia foi depois de Deus, meu irmão. Tava eu, não lembro, acho que foi... Eu nem esqueci o nome do sargento, cara. Centro de gente boa. Não, não, isso foi depois já. Cara, o motoqueiro veio, meu irmão. Eu tava com o fuzil. 762. O motoqueiro veio, aí o sargento meteu assim mesmo. Para, para, para. Não sei se foi o Lestay, mano. Não lembro quem foi. Para, para, para. Cara, acredita que o cara não parou, meu irmão? O cara não parou, mano. Sendo que eu levantei o fuzil assim, meu irmão, e ele veio na direção. Eu, para, para, para. Meu irmão, aí ele deu aquela... Que rato, né? Deu aquela empinada na moto sem o contrário, sabe? E virou, mano. Babalou. É, babalou? Deu um babalou, você na minha frente assim, pô, mais distância ali até era a parede. E virou, mas eu tava a ponto de dar. Nossa, então segura. Tipo assim, equilíbrio, né? Na hora segura. Eu falei, caraca, meu irmão. Fração de segundo, né, cara? Fração de segundo. Tomada de decisão. Aí ele meteu o pé. Isso é algo que a gente treinou muito pra ir no Haiti. Missão de stress fire, técnicas de tiro, incursão. Cara, a gente ficou seis meses massificando isso. Redução do efeito colateral. Máximo possível. Cara, no treinamento pra ir pro Haiti, cara, a gente fez coisa ali que eu nem imaginava, cara. Simulação de vídeo, você progredindo. E aí você vê o momento que era pra você poder atirar, que não era. E se você fizesse algo errado, cara, na frente da tropa ali você já tomava aquele... Aquela escovada básica ali, ó. Tudo é um mole. Não sei o que. Tá querendo ser cortado da missão, gente. Não queria ser cortado da missão, irmão. Porra, teve simulação com o Bop. Lá em Tavares Bastos. Devemos um curso com o Bop. Curso com o Bop. Teve tudo mais... Curso com comandos. Foi uma parada realmente, cara, que eu falo pra ele. Tipo assim, é... O conteúdo tático que a gente recebe pra ir pro Haiti, cara, é surreal, irmão. É surreal. Tohola esse caraca, mano. O que o Bop faz no Tavares Bastos ali, nós fazíamos. Assim, de treinamento. Então a gente chega realmente com uma visão, cara, de reduzir o máximo possível o efeito colateral. Entendeu? O Guedes. Você vende-se aqui nessa atitude que o Alariva teve. No outro momento, de repente, sem esse treinamento, talvez ali... Ali era destravar o tempo todo, né, Alariva? Era o complexo alemão. Tem que ter um controle, irmão. Era destravar o tempo todo, irmão. Nós saímos de uma incursão lá, junto com a polícia militar. Não, minto. Sem a polícia militar. Cara, assim que eu acabei de sair da mata, nós saímos, tava eu, o pelotão todinho, o Tenente Grisotti, na época. Aí eu saí, eu não saí, saí. Aí veio um palio subindo na ladeira. Meu irmão, veio um palio subindo na ladeira, eu botei na direita aqui, o azeredo ficou aqui. Eu paro, 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 paro o carro, paro o carro. Nessa que eu parei o carro, o cara acelerou, meu irmão. O cara veio... Só acontece o caralho, né? Porra, não, era quando ia comigo mesmo. O cara acelerou o carro e veio... Para, 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 para. O azeredo, para, para, para. Meu irmão, o cara parou na minha frente. O cara parou, puxou a frente de mão assim, cheia de criança dentro do carro. Falei, caraca, meu irmão, aí se tivesse dado um tiro. Aí ele, porra, está de sacanagem. Porra, assim mesmo, está de sacanagem. Porra, eu falei, porra, desce do carro. Aí o zeredo também estava, desce do carro. Aí ele, porra, sou militar, sou militar. Sou militar. Quando ele falou que era militar, a gente aprende a ter o estresse ali da parada, mas não dá, né? Quando ele falou que era militar, eu peguei ele pela... Botei a mão, se tu era militar, então desce do carro, bora. Eu dei um tapa com a esquerda na mão dele, aqui na camisa dele, que é assim, e puxei ele, mas a porta estava fechada, entendeu? Aí vim puxando assim, saiu do carro, porra, já. Aí abriu a porta, tirei ele, joguei na parede, minha mão, perna. Aí vim revistando ele, tá militar, a tua identidade, militar. Aí, não, eu fui militar. Eu fui militar. Aí, porra, o tenente veio, marca um seguro, eu estava meio, porra, que se dando esse dia. Irmão, ali eu fui... Ali eu pude me conhecer um pouco mais também na parte da exaustão, né? De, porra, a gente ficou muito tempo ali naquela missão. E eu botando pressão no cara, meu irmão, botando pressão no cara, não sei o quê, porra. Beijando na perna do cara, aí me revistava, aí não tinha nada. Falei, porra, aí dei mó esculacho nele, porra, tá com a família aí, meu irmão. Tocando, querendo se aparecer. Porra, que não, que não sei o quê. Se eu não acelera o carro, ia morrer, que não sei o quê, começou a contar a história e tal. Falei, compadre, aí o policial veio. Aí o policial ficava baseado numa casa lá, que era a casa dos vandidos que tinha tomado. Ficavam os policiais lá, lembra? Aí o policial veio, porra, qual a ideia? Ele, cara, leva pra delegacia, porra. Leva pra delegacia só. E, porra, nós fomos lá pra delegacia, irmão. A delegacia na época ficava no Brizolão. Aí fomos pra delegacia. Ir pra delegacia é perder tempo. Não que, porra, não merece verificar o cara, mas pra gente era um tempo que a gente, porra, era o momento da descanso, da tora. Tinha o horário que ia acabar, ir pro descanso. Mano, eu falei, ó, perante, mano, esse cara aí quase que, porra, quase que eu faço uma besteira, meu irmão. Né? Porque, porra, tinha criança, né? Liguei pra delegacia. A delegacia lá viu, não tinha nada na ficha do cara. Aí, porra, ligaram. E o policial, porra, o policial sabe de tudo, né, meu irmão? Aí o policial sabe, fica tranquilo. Vê que é tranquilo. Não achei nada nele. Mas ele vai sair daqui com alguma coisa. Com alguma coisa ele vai sair daqui. Aí os caras ligaram pra Petran. Ligaram pra Petran, a Petran chegou. Porra, qual a ideia? Né? Se ligou pra Petran, a Petran entrou na delegacia, que era um trailer, trailer mesmo, dentro do Brizolão. Então, a Petran entrou nessa... O pessoal que tava com esse camarada, com esse cara, a mulher dele, tinha uma cunhada, desceram um pouco, assim, encostaram na viatura e tinha acabado de chegar. Porra, meu irmão. Aí, porra, eu pensei que eu tava estressado, né? Aí o sargento da Petran... Pô, posso falar palavrão aqui, irmão? Aí o sargento da Petran... Ô, suas porra! Se encostra nessa porra! Essa porra não é o bada da tua casa, não! Cara, meu irmão, eu falei... Rapaz, o cara é estressado, meu irmão. Esse cara é porra. Aí ela disse... Rapaz, essas aí são as primeiras, ele falando. Essas são as primeiras a entregar a gente quando a gente tem que fazer uma incursão. São as primeiras. Porra, não dá moral, não. Aí botou lá a remutinha nele descalço, botou a remutinha sem... Sem cinto de segurança. Aí jogou pra bunda dele lá uma remutinha lá. Porra, aí nesse intervalo, ele chegou pro Pazereto. Aí ele... Porra, não sei se são gente boa, mas esse grandão aí, porra, não é? Chega de mar. Eu falei, porra, aí a emoção que viveu foi eu, né, irmão? Então, assim... Porra, perdeu uma hora de toro e tudo, mas foi algo que, mano, é... É a hora da exaustão ali que tu para assim e pensa, caraca, irmão, tem que... O policial tem que ter muita... Muita sabedoria pra não dar. Porque é difícil, irmão. Essa foi uma situação meio que complexa. É a hora da exaustão.